Márcio fala de Roger, cantando no metrô, Rogerinho, Rogerinho, reaja Rogerinho, Rogerinho, Roger, você que sabe, reaja Roger cantando no metrô, lá de Nova York, aliás, estou devendo uma visita ao metrô de Nova York, quero fazer um vídeo lá, assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai. Lembrando que de segunda a sexta, às 18 horas do Brasil, tem vídeo novo no canal, e no domingo a gente pode ter um vídeo extra, o nosso vlog de domingo, o Sunday Vlog, já estamos no terceiro episódio, o link tá aqui embaixo na descrição, e tem um monte de coisa aí embaixo na descrição pra você assistir. É esse vídeo? Ah, eu ia falar isso, o piano tá muito alto, o teclado, né? Tá muito alto. Você vê, eu já falei aqui várias vezes disso, né? O lugar onde a voz se apresenta melhor. Você vê que a região grave, médio grave da voz dele, tem muita força. Tem umas pessoas que vão subindo pro agudo e a voz vai ficando magrinha. Tem umas pessoas que vão indo pro grave e a voz vai ficando magrinha, vai sumindo, vai diluindo a voz. Ah, dele não, essa região aqui embaixo tem muita força, muito alcance, vibra muito. Música Ele tá aqui no metrô, veja que atrás da parede, né? Um monte de azulejo, o som das pessoas. Vocês vejam que o celular que tá captando ele aqui, né? Tá virado desse lado de cá. Então qualquer instrumento que esteja aqui desse lado, qualquer barulhinho, qualquer instrumento de percussão um pouco mais agudo, vai cobrir a voz dele, que foi o que aconteceu aqui, ó, nesse pedaço. Ele tá aqui, ó. E vejam que tá aqui, ó, na mão dessa pessoa que tá aqui do lado direito, ó. Ela tá fazendo só assim, ó. Mas esse tipo de instrumento metálico e agudo, o microfone da câmera do celular pega como se estivesse aqui, colado nele. Música Agora voltando aqui a ele, né? Voltando aqui a voz dele. Uma voz com muita presença, vibração, uma voz forte. Música Aqui, ó, reparem. A região de passagem dele. Você vê que a voz fica completamente diferente do que eu falei. Ali, pra ele poder fazer aquela nota, a voz praticamente some. Fica minguada, fraquinha, magrinha. Música A voz dele é aquele tipo que estala meu ouvido. A vibração é muito forte, muito presente. Música Uma coisa também aqui curiosa e interessante que eu quero mostrar pra vocês. Várias vezes, várias vezes, várias vezes, ele faz isso aqui, ó. Podem reparar, ó. Ele puxa pra cá. Ele vem cantando aqui, quase que falando, né? Ele canta com uma facilidade aqui na frente e a voz projeta, né? E de repente você vê que ele faz assim, ó. Música Usando aqui os pilares da voz. Vai lá. Vou tirar o som pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Teve um momento aqui, baixo pra trás, que ele fez várias vezes, ó. Olha, ó. Fez uma vez aqui. Ó. Vai fazer, ó. De novo. Só que... Ó, de novo. Só que é bem discreto. De novo. Tem umas horas que aparecem mais, dependendo da vogal que ele tá usando. Ó, agora foi bastante. Vem aqui em cima. Então reparem também que dependendo da vogal você não vai ver tanto. Vai ser mais discreto. O O, por exemplo, vai abrir pouco aqui. Quando ele vai fazer um E, já vai ter mais sorriso. Você vai ver mais os dentes. Vai ficar mais evidente com os dentes aparecendo. Evidente que ele está usando os pilares da voz. Gostaram? Trocadilho? Infeliz? Pronto, Marta. Pode parar de fazer isso que todo mundo já entendeu. Tô achando lindo tudo. Eu só acho que não precisava ter essa platinela. Como é que chama isso aqui? Essa meia-lua aí. No Brasil eu já ouvi platinela, meia-lua. Ah, qual é o nome que dá aqui? Aqui tem um nome... Ah, qual é o nome que dão aqui? Ah, esse pandeiro sem couro. É, eu não sei, esquecido. Enfim, aquele negócio aí, não precisava. De novo a passagem aqui, ó. Agora fica complicado, né? Que ele vai voltar pra aquela dinâmica do começo. E aí tá todo mundo cantando e tocando junto ali. Pode ser que cubra a voz. Tem que tomar cuidado com esses arranjos de metrô, hein? Vendo como ele mastiga as palavras, como ele mastiga as notas, abre tudo aqui. Ele usa muito a articulação. O grave tá ali, né? Sempre presente na voz dele. Essa voz aqui em cima, bem forte, bem projetada. Cuecão de couro. Ah, muita gente nova não vai entender o que é isso. E eu nem posso botar aqui... E eu nem posso botar aqui a referência do cuecão de couro porque é da Globo. Talvez ele tenha um pouco de dificuldade de fazer notas muito suaves no agudo, usando pouca dinâmica. Talvez, eu ainda não ouvi outras coisas dele. Mas aqui dá pra perceber que ele tem esse punch. Ele tem a prega vocal que segura o som lá em cima com força. Ele tem força na voz. É o tipo de prega vocal um pouco mais pesada. Que pra poder fazer o som aparecer, pra poder vibrar, precisa de bastante ar e muita vibração. Aí você consegue ouvir o som. Por isso que ele tem esse agudo lindo. Vejam que ele fica até na ponta do pé pra fazer isso. Vou dar uma cortadinha aqui, né? Tá? Rapidinho. Eu não sei se isso aqui vai ter problema se eu deixar inteiro. Bom, enfim. De novo. Chega aqui pertinho de mim. Ih, não. Eu não botei o canal dele. Pera aí. Deixa eu botar um zoom. Como assim você não vai falar do canal dele? Você tem que se inscrever no canal dele. O cabra é bom. Rogê é bom. Vou me inscrever. Se inscreva no canal de Rogê. Aperte o sininho do canal de Rogê. Eu tô meio perdido, Rogê. Porque aqui em cima tá tendo a obra. Pra quem viu os stories que eu fiz, sabe que eu estou nessa agonia há algum tempo já. Essa obra não acaba nunca. E a minha cabeça tá assim. Ele parou agora pra almoçar. Eu tô aproveitando pra fazer esse vídeo. Faça login na sua conta do YouTube. Se inscreva aqui. E clique no sininho daqui. E ajude esse canal a chegar a um milhão de inscritos até o dia 25 de maio de 2019. E a gente vai fazer um concurso de vozes aqui. Sobre a voz de Rosier, 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 Rogê. Canta pra caramba. A voz dele é linda. Ele projeta muito essa voz sem nenhum esforço. Quase não usa energia pra isso. Isso é ótimo, né? Porque ele pode poupar bastante essa energia pra quando precisar dar um punch na voz. Uma coisa mais forte. Ainda tem muita energia lá. É uma voz de muito alcance. Muito poderosa. Além de muito bonita. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Lembrando que de segunda a sexta, às 18 horas do horário do Brasil, tem vídeo novo no canal. E no domingo a gente pode ter um vídeo extra. O nosso vlog de domingo, o Sunday Vlog. Já estamos no terceiro episódio. O link tá aqui embaixo na descrição. E tem um monte de coisa aí embaixo na descrição pra você assistir. Eu sou o Márcio Guerra. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.